Música Doce coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Bem-vindo, bem-vinda, meu irmão, minha irmã, neste sábado, dia 17 de fevereiro, quando iniciamos a nossa Via Sacra Quaresmal, convido você a se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo, compartilhá-lo e deixar também as suas orações e intenções, bem como as suas impressões, nos comentários desse nosso vídeo. Saudações a você também, meu irmão e minha irmã, membro da Obra de Cristo. E se você ainda não se cadastrou na Obra de Cristo, entre em nosso site ou ligue para nós. Vamos iniciar neste sábado, dia 17 de fevereiro, a nossa Via Sacra, fazendo a oração de preparação para ela. Oremos, Senhor Jesus Cristo, enchei os nossos corações com a luz do vosso Espírito, para que acompanhando-vos no vosso último caminho, conheçamos o preço da nossa redenção e nos tornemos dignos de participar nos frutos da vossa paixão, morte e ressurreição. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Invoquemos a Trindade Santíssima e a sua proteção sobre nós com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos, porque com a tua Santa Cruz remiste o mundo. Disse Pilatos, Que hei de fazer então de Jesus, chamado Cristo? Eles responderam, Seja crucificado. E ele acrescentou, Mas que mal ele fez. Eles então gritaram mais forte, Seja crucificado. Então soltou-lhes barrabás, E depois de ter feito flagelar Jesus, Entregou-o aos soldados para que fosse crucificado. Seja crucificado. Senhor Jesus, Este grito de condenação, Este berro desumano, Continua a levantar-se contra ti uma multidão irresponsável, Sugestionada e alucinada pelo mal. Não é a ti, Que agora és o eterno vivente, Mas a si próprio que o homem se condena à morte, Quando não se importa que a injustiça prevaleça, Quando escolhe a violência e a corrupção, Quando esmaga o pequeno e o inocente, E despreza a própria dignidade humana, Como escória, Que deixa no lixo. Pelo teu silêncio de humildade e de amor, E pelo profundo sofrimento de Maria, Tua mãe, Senhor Jesus, Tende piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Amor crucificado, Amém. Amor crucificado, Deus, Jesus, é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. Pela Virgem dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Segunda estação Jesus toma a cruz aos ombros. Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos, porque com a tua santa cruz remiste o mundo. A cruz é um antigo instrumento bárbaro de suplício, usado por vários povos para executar o condenado à morte. Jesus recebeu a sua cruz, um grosso e pesado madeiro que apoiou em seu ombro, e saiu carregando a cruz para o lugar chamado Calvário. Jesus, nosso Senhor, toda a tua vida sobre a terra foi um caminho de humilhação e de cruz. Foi para carregar o madeiro do suplício que, na humildade de Nazaré, te aperfeiçoaste no trabalho diário, e depois, indo pelas cidades e aldeias, levaste aos pobres o anúncio do reino dos céus, o teu reino, que não é deste mundo. A tua carga, Senhor, somos nós, nós, duros de coração e lentos de entendimento. Somos nós, sempre que atribuímos aos outros o peso da nossa falsa consciência. Sempre que, em face da pobreza e dos gritos de socorro, ficamos parados, como cativos da nossa covardia. Ó bom pastor, que ainda carrega sobre os teus sagrados ombros toda a humanidade, com a ovelha perdida, tende piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos, Senhor Jesus, que pela tua grande bondade, foste conduzido ao suplício da cruz para a redenção do mundo. Pedimos-te que perdoes a nossa falta de solidariedade para com os sofrimentos dos irmãos e a pouca aceitação dos nossos limites. Amém. Com a cruz é carregado E do peso a cabrunhado Vai morrer por teu amor Vai morrer por teu amor Pela virgem dolorosa Nossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Terceira estação Jesus cai pela primeira vez Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos Porque com a tua santa cruz remiste o mundo Ele carregou os nossos sofrimentos Tomou sobre si as nossas dores como alguém que merece castigo E é ferido por Deus e humilhado Ele foi trespassado pelos nossos delitos Esmagado pelas nossas iniquidades O castigo que nos dá a salvação caiu sobre ele Por suas feridas nós fomos curados Todos nós andávamos errantes como um rebanho Seguindo cada qual o seu caminho O Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade As tuas quedas, Senhor Jesus São um mistério de compaixão para conosco Foi na nossa fraqueza humana que tu quiseste padecer O Espírito está pronto, disseste Mas a carne é fraca Tu, Deus forte, caíste sobre o peso da cruz Para que cada homem reconheça a sua fraqueza E não confie em si mesmo Mas encontre na tua graça a força para se levantar E retomar o caminho Carregando atrás de ti a sua cruz Tu estás sempre onde e quando o homem desfalece É com infinita misericórdia que o tomas dos braços Para que não caia sobre as pedras da rua Mas se agarre a ti, rocha de salvação Jesus, Filho de Deus Que carregaste sobre ti toda a fraqueza do homem Tende piedade de nós Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Oremos Senhor Jesus Concede aos teus fiéis a sabedoria da cruz Para que assim como tu carregaste toda a fraqueza humana Saibamos também nós levantar-nos das nossas quedas Para cumprirmos generosamente a tua vontade Levando a nossa cruz de cada dia Amém Pela cruz tão oprimido Cai Jesus es falecido Pela tua salvação Pela tua salvação Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Quarta estação Jesus encontra a sua mãe Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos Porque com a tua santa cruz remiste o mundo Simeão disse a Maria, sua mãe Eis que este menino vai ser motivo de queda e elevação de muitos em Israel Ele será um sinal de contradição Para que se revelem os pensamentos de muitos corações Quanto a ti, uma espada trespassará a tua alma Sua mãe conservava todas estas coisas em seu coração Senhor Jesus, ao longo do caminho da cruz Na hora da solidão e do abandono Não podia faltar ela, tua mãe Desde a tua infância que trazia no coração a ferida profunda daquela palavra E guardava-a em silêncio Porque nela a dor também era virgem Que não falte nunca a nenhum homem que sofre Um coração de mãe atenta e piedosa Uma presença de ternura e de consolação Possa cada filho reconhecer a mãe E cada mãe acompanhar o filho no difícil caminho da vida Numa fidelidade que jamais desista Mesmo diante do sacrifício extremo Senhor, tende piedade de nós Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Oremos Ó Maria A ti elevamos a nossa oração Por todas as mães que sofrem pelos filhos Que um dia geraram E que hoje muitos deles estão envolvidos na droga No sexo e na violência Amém Amém De Maria Amém 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 Amado, teve auxílio tão cansado, recebendo-se em Deus, recebendo-se em Deus. Pela virgem dolorosa, moça mãe tão pietosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Sexta estação, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos, porque com a tua Santa Cruz remiste o mundo. Não tem aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia que nos leve a apreciá-lo. Desprezado e rejeitado por todos, homem das dores, familiarizado com o sofrimento, como alguém diante do qual se esconde o rosto. Nenhum semblante é mais formoso do que o teu Senhor Jesus, que vieste mostrar o resplendor da glória do Pai. Todavia, no caminho da cruz, desfigurado pelo peso dos nossos pecados, nem sequer tinhas o aspecto de homem. Foi então que a piedosa Verônica enxugou a tua face ensanguentada, e tu o apresenteaste, deixando a tua face no véu. Aquele gesto de coragem e gentileza foi como que a revelação da tua identidade, ó Cristo, Filho de Deus. Que na nossa sociedade, em que todo o sentimento puro e delicado é pisado e feito objeto vulgar e desprezado, a mulher seja ainda e sempre, ó Senhor, um suplemento de graça e de bondade, um sagrado ícone do qual irradia a tua divina e consoladora beleza. Senhor, doce face do servo sofredor, tem de piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos, Senhor Jesus, conforto dos aflitos, sustento dos atribulados, ouve o grito da humanidade que sofre, a fim de que todos se alegrem por haverem recebido o socorro da tua misericórdia nas suas necessidades. Amém. O seu rosto ensanguentado Por Verônica enxugado Eis no pano apareceu Eis no pano apareceu Pela virgem dolorosa Nossa mãe tão perigosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Sétima estação Jesus cai pela segunda vez Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos Porque com a tua Santa Cruz remiste o mundo Mais um trecho caminhado de uma distância de aproximadamente 600 metros Que separava o tribunal romano do Calvário Local da crucificação O cansaço do Senhor era muito grande Os soldados, sem qualquer sentimento de piedade Empurraram-no para que caminhasse mais ligeiro Uma ponta de pedra enviesada no caminho derrubou o Senhor Pela segunda vez A primeira queda de alguém pode provocar sentimentos de compaixão e de compreensão A recaída, pelo contrário, provoca muitas vezes escândalo e indignação Ó Jesus, homem das dores Quem poderá conhecer o mistério de humildade Escondido no teu desfalecimento repetido ao longo do caminho Na verdade, tu quiseste ser provado Em todas as coisas como nós Exceto no pecado Cairemos sim Cairemos talvez ainda muitas vezes debaixo do açoite da tentação Mas tu, Senhor, nos sustentará E nos fará caminhar novamente de cabeça levantada Como partícipes da tua dignidade real Ó Cristo, bom samaritano Piedosamente debruçado sobre as nossas feridas Tende piedade de nós Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Oremos Senhor Jesus Volta para nós o teu olhar Somos oprimidos com o peso dos nossos pecados Mas pela tua grande misericórdia Perdoa-nos E concede-nos a graça de te servirmos Com liberdade de espírito Amém Outra vez desfalecido Pelas dores abatido Cai por terra o Salvador Cai por terra o Salvador Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Oitava estação Jesus encontra as mulheres de Jerusalém Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos Porque com a tua Santa Cruz remiste o mundo Grande multidão o seguia E as mulheres batiam no peito E lamentavam-se por causa dele Jesus, porém, voltando-se para as mulheres Disse Filhas de Jerusalém Não choreis sobre mim Mas antes sobre vós mesmas E sobre os vossos filhos Dias virão em que se dirá Felizes as estéreis Cujas entranhas nunca deram à luz E cujos seios nunca amamentaram Pois se tratam assim O lenho verde O que acontecerá com o seco? Jesus, as filhas de Jerusalém Vêm chorar ao teu encontro Sim, é muito justo Justo que tu sejas chorado Como um filho primogênito O mais querido Destinado à morte Mas tuas convidas a chorar Sobre a sua sorte de mães aflitas São uma multidão Estas mulheres sobre a terra Choram, sim São mães Que choram sobre esta hora trágica da história Mulheres que no teu e no seio de sua mãe Derramam o rio das suas lágrimas Para que cada dor Tenha a sua compaixão A graça do amor que redime Senhor Jesus Primogênito entre muitos irmãos Tende piedade De nós Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Oremos Senhor Jesus Que preferes a misericórdia ao sacrifício Te pedimos por todas as mulheres da nossa sociedade Que são tantas vezes despojadas da sua dignidade humana E que vertem tantas lágrimas incompreendidas Amém Das mulheres fiedosas Dizem-se Dizem-se Filhas chorosas É Jesus Consolador É Jesus Consolador Pela Virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoa 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 Todos nós temos capacidade para avaliar a grandeza dos problemas e dificuldades enfrentadas pelo Senhor, lembrando sobretudo que o percurso era acidentado e excessivamente longo, para qualquer homem cansado pelas dores, em jejum e traumatizado por abomináveis e covardes flagelos. Então não é difícil admirar a imensidão do esforço feito por Jesus para cumprir sua missão redentora até o fim. Senhor Jesus, no estrondo da terceira queda reconhecemos a miséria das nossas presunções. Tu queres ensinar-nos a esperar a salvação somente em Deus nosso Pai. O teu silêncio de humildade e o teu manso padecer fazem-nos perceber o segredo da força interior que impele para a frente no teu caminho de obediência filial. Possa esta tua força de amor comunicar-se ao coração de cada homem abatido sob os golpes da provação. O coração de cada jovem preso nas garras da alienação seja quebrado o jugo de toda a escravidão e reconfortados pelo teu perdão, todos os homens possam aliviar-se na fonte viva do teu amor eterno. Jesus, nossa força e nossa salvação, tem de piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Senhor Jesus, sustenta a nossa fraqueza com a força da tua misericórdia. Faz-nos humildes para enfrentarmos com coragem e ânimo as nossas quedas e recomeçarmos de novo o caminho que tu mesmo nos indicas. Amém. Senhor Jesus, sustenta a nossa fraqueza com a força e sensação, que tu mesmo se afastas. Cri Perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Décima estação, Jesus é despojado de suas vestes. Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos, porque com a tua santa cruz remiste o mundo. Depois de crucificarem Jesus, os soldados dividiram em quatro as suas vestes, ficando cada um com a sua parte. Deixaram de lado a túnica, era uma peça única e sem costura. Por isso disseram entre si, não a rasguemos, mas tiremo-la a sorte para ver com quem fica. Assim, se cumpria a escritura, repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Entraste no mundo despojando-te da tua glória de Filho de Deus, para nascer Filho do Homem. Nesta hora tão decisiva da história, a tua humanidade continua a ser despojada por mãos profanas. O teu corpo, que tomou forma igual a nossa no seio imaculado da Virgem, é desnudado e feito objeto de irreverência e de vulgaridade. Contudo, tu eras rei, tu eras o único Senhor do mundo. Ver-te é o mesmo que ver a luz. Tocar-te é como sentir o fogo. Como ousaremos olhar-te, nós que te lançamos em cima o barro do nosso pecado. Carregando sobre ti a nossa vergonha, tu nos revestes da tua santidade. A tua túnica, de uma só peça, é a veste nupcial que dás à tua queridíssima igreja. Por todas as nossas divisões, Senhor Jesus, tem de piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos, Senhor Jesus, que salvas os pecadores e os chamas à tua amizade. Olha para os nossos corações, dá-nos o fervor do teu Espírito, a fim de sermos perseverantes na fé e fervorosos na caridade. Amém. Dos vestidos desfujados, por almozes maltratados, eu vos vejo, meu Jesus. Eu vos vejo, meu Jesus. Pela virgem dolorosa, doça mãe tão piedosa. Perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. Décima primeira estação, Jesus é pregado na cruz. Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos, porque com a tua Santa Cruz remiste o mundo. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados a guardá-lo. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele foram crucificados dois ladrões, um à direita, outro à esquerda. Os chefes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, caçoavam dele. Ele, salvou os outros, e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e acreditaremos nele. Como videira viçosa, que a tempestade despojou dos seus ramos verdes, assim tu, pregado no madeiro da cruz, te converteste no drama entre o céu e a terra. O teu corpo estendido em dimensão cósmica é a expressão absoluta do dom e do acolhimento. O velho inimigo está, todavia, ali, pontualmente, para desferir o último e desesperado ataque. Desce! Salva-te a ti mesmo! Senhor Jesus, se tu tivesses descido da cruz, todos nós estaríamos perdidos. Se tu tivesses manifestado o teu poder divino, não teria brotado sobre o mundo o rio de graça que regenera os crentes para a nova vida. Abençoado aquele madeiro, por meio do qual tu mesmo te pregaste a vontade do Pai para a salvação da humanidade inteira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos, Senhor Jesus, que deste ao ladrão no Calvário a graça de passar da cruz a glória do teu reino. Aceita a humilde confissão dos nossos pecados e na hora da nossa morte, abre-nos também as portas do paraíso. Amém. Sois por mim a cruz pregado E soltado ou blasfemado Com cegueira e com furor Com cegueira e com furor Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão cuidosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Décima segunda estação Jesus morre na cruz Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos Porque com a tua santa cruz remiste o mundo A mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas E Maria Madalena Estavam junto à cruz Jesus, vendo a sua mãe E perto dela o discípulo a quem amava Disse à mãe Mulher, eis o teu filho Depois disse ao discípulo Eis a tua mãe Do meio-dia até as três horas da tarde Fez-se escuridão em toda a terra Pelas três horas Jesus deu um grande grito Eli, Eli Lama Sabachthani Que significa Meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste? E Jesus, dando um grande grito Entregou o Espírito O poder das trevas parece prevalecer Tu, homem de Deus, tragicamente sozinho Suspenso entre o céu e a terra És o árbitro da história Esta é a hora zero O teu grito de morte Rasga a atmosfera cinzenta do tempo E ganha para nós O limiar resplandecente Da vida eterna O teu derradeiro suspiro Confiando-te nas mãos do Pai Torna-se o grito do regozijo No coração da mãe igreja Pelo nascimento do homem novo Grande é este mistério E Maria, tua, nossa mãe Lá está, junto à cruz Envolta na sabedoria do silêncio Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Tende piedade de nós Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Oremos Senhor Jesus Foi com o sofrimento supremo da cruz Que nos obtiveste a suprema felicidade Concede-nos a graça de compreender Que somos filhos do Pai eterno Graças a Ti Amém Por meus crimes padecestes Meu Jesus Por mim morrestes Oh quão grande é minha dor 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 Pela virgem dolorosa Nossa mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Décima terceira estação Jesus é descido da cruz Nós te adoramos, ó Cristo E te bendizemos Porque com a tua santa cruz Remiste o mundo Estavam ali muitas mulheres A olhar de longe Elas tinham seguido Jesus Desde a Galileia para servi-lo Ao entardecer Chegou um homem rico De Arimateia Chamado José Que também se tornara discípulo de Jesus Ele dirigiu-se a Pilatos E pediu-lhe o corpo de Jesus Então Pilatos ordenou Que lhe fosse entregue Debaixo da cruz Preparada para te receber Está a tua mãe Cheia de amor E de sofrimento Mas também outras mulheres As mais fiéis Ficam a olhar-te De coração em pranto Pela dor da tua morte E a angústia de Maria Elas representam Todas as mães Todas as filhas As esposas As irmãs Todas as mulheres Ministras da consolação E da caridade Ó Cristo Cálice da salvação Tende piedade De nós Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Oremos Ó mãe Faz com que diante de ti Os nossos pensamentos E os nossos corações Se tornem cada vez mais límpidos E luminosos Que os penetre a luz Da cruz de Cristo Refletida No teu coração Imaculado Amém Do madeiro Vos tiraram E a mãe Vos entregaram Com que dor e compaixão Com que dor e compaixão Pela virgem dolorosa Nossa mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Décima quarta estação Jesus é sepultado Nós te adoramos, ó Cristo E te bendizemos Porque com a tua Santa Cruz Remiste o mundo José, tomando o corpo de Jesus Envolveu-o num lençol limpo E colocou-o num túmulo novo Que mandou escavar na rocha Em seguida Rolou uma grande pedra Para fechar a entrada do túmulo E retirou-se Maria Madalena E a outra Maria Estavam ali sentadas À frente do sepulcro Deus Pai Tu quisestes que fôssemos batizados Na morte do teu filho Jesus Nosso Salvador Concede-nos um sincero arrependimento A fim de que passando com ele na morte Possamos renascer Na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Do sepulcro vos deixaram Sepultado vos choraram Magoado coração Magoado coração Fechemos piedosamente Nossos olhos Meu irmão e minha irmã E diante da cruz Que nos acompanhou Nesta via sacra Façamos uma prece Entregando a Jesus Todas as nossas lágrimas Tristezas E também nossas alegrias Enfim a nossa vida Firmando um compromisso De buscá-lo E amá-lo cada vez mais Pois este é o caminho Que nos leva A reconciliação com Deus Meu Jesus Por vossos passos Recebei em vossos braços A mim pobre pecador A mim pobre pecador E rezemos novamente a oração Que o próprio Cristo nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Rezemos a Maria Santíssima Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Agora e sempre Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Mãe das dores E de todos os santos e santas do céu Desça sobre vós Vossas famílias E vossas intenções A bênção de Deus misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Demos graças A Deus Muito obrigado Amém